Boa tarde, boa noite rapaziada, resolvi fazer um giro de notícias aí né, para os torcedores do Palmeiras, tem algumas notícias aqui, mandar um abraço para todo mundo aí que é inscrito no canal, lembrando para ativar o sininho, beleza, separei algumas notícias aqui para a gente comentar, a opinião de vocês também, para saber o que vocês acham sobre algumas notícias, a primeira é aqui, conforme a gente tinha dito ontem o Palmeiras emitiu uma nota sobre essa questão do Flamengo tentar a liberação dos torcedores antes de qualquer outro time e até ontem a hora da nossa live só o Palmeiras tinha se pronunciado né, agora eu acabei de ver que não só o Palmeiras como a Federação Paulista, eu vou abrir aqui até, a Federação Paulista e os outros times paulistas também se posicionaram né, o que é importante né, não adianta só um clube se posicionar, acho que é bom os outros clubes se posicionarem né, olha aqui ó, a Federação Paulista manifesta total discordância a decisão que autorizou a presença de público em alguns jogos, a medida fere a isonomia do campeonato brasileiro, princípio básico do esporte, além de se contrapor a decisão soberana dos clubes em conselho técnico, o Palmeiras né, que a gente mostrou ontem aqui né, o Palmeiras falou, os Gambá, o Santos, então é importante né, só o São Paulo que não tá aqui, mas o Red Bull também né, o Red Bull se posicionou também né, então acho que é importante os times aí paulistas, não só paulista como de outros estados se posicionarem sobre isso né, eu quero saber a opinião de vocês também né, ontem durante a live teve bastante discordância sobre isso e eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa liberação de um time, pra outro não né, mais uma notícia aqui né, uma informação né, o nosso palestra publicou aqui, o Palmeiras vai enviar um observador, isso é muito bom né, principalmente pra nossa base, observador técnico ao Nordeste né, é o Sérgio, ele chama Sérgio, já passou pelo Bahia, o Sergipe, Alagoas e Pernambuco, atualmente está na Paraíba e segue ao Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte né, ele tá fazendo a captação de jogadores né, Palmeiras agora que pensa mais na base, então é bom você tá aí em outros estados buscando né, deixa eu dar o crédito aqui ó, o nosso palestra, é o nome dele é Sérgio Passarinho né, o Sérgio Passarinho que vai fazer esse trabalho né, ó lá, está tudo dentro do que nós planejamos, o nível técnico está muito bom e não é surpresa pra mim, já que rodo bastante pelo Nordeste e sei da qualidade técnica, ó, no último mês o Passarinho se mudou pra Maceió, Alagoas visitando o maior perto da região, estabelecendo uma rotina, acompanhando projetos e competições no Nordeste, então é isso aí rapaziada, o Palmeiras correndo atrás do futuro né, correndo atrás do futuro é boa né, mas é o Palmeiras pensando mais na base né, que é muito importante pra qualquer clube ter uma base forte, a gente até discutiu em live também isso, sobre a base né, e o nosso, e o, né, antes de falar do nosso amigo Borja, o São Paulo, São Paulo e Palmeiras pela final da Libertadores, é, vai ser apitado por o argentino Nestor Pitana, que na minha opinião é um grande árbitro né, um grande árbitro, já apitou final de Copa do Mundo e tá preparado né, né, pra, pra não ter chororô né, aliás não vi São Paulino reclamar da, dos diversas polêmicas que existiram ontem no jogo contra o Vasco né, e o nosso amigo Borja chegou, chegou lá no Sul né, chegou lá no Grêmio, já foi recepcionado pelo Felipão, tá feliz né, o Borja tá feliz, e se o Borja tá feliz o Cauê também tá, olha lá, Borja chega ao Grêmio e fala em fazer história, confia em reação no brasileiro, tem elenco, sonha em fazer muitos gols pelo Clube Gaúcho e revela a ligação de Felipão para saber condições físicas, é Felipão, mais uma chance, olha ele aí, tá feliz hein, ô Cauê, olha lá Cauê, como ele tá feliz, tá felizão lá no Grêmio, vamos ver né, vamos ver o que vai acontecer, quem sabe ele não volta mais tarde, depois que acabar esse empréstimo, e traga alegria pro torcedor palmeirense né, e tem essa questão do Giovanni Gonzalez do Penharol né, é uma notícia assim daquelas que a gente fica um pouco com a pulga atrás da orelha, a notícia né, uma notícia, uma informação que eu vi, seria que ele já estaria certo com o Palmeiras, mas só viria pro Palmeiras o ano que vem, essa é uma informação que eu tenho, agora não sei também né, não vou afirmar nada, porque a gente sabe como esse negócio de internet né, já caí né, no fake news, então eu tenho que tomar cuidado agora né rapaziada, então é isso rapaziada, é um pouco das notícias do dia aí, é, pra gente trazer, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e me falar o que vocês acham dessa troca de informações, dessa maneira né, a gente vai falar um pouco das notícias do dia, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, é nóis rapaziada, grande abraço, valeu!